E aí, gente? Eu vi esse filme, The Graduate, de 1967, com o Dustin Hoffman, um gurizinho, e, pro português, é a primeira noite de um homem. É um filme muito engraçado, assim, ele é bem sessão da tarde, é um filme light de se ver, mas é bem tenso, porque eu fiquei pensando assim, bah, um filme que foi publicado em 67, com a temática que o Ben, que é o Dustin Hoffman e Benjamin, ele sai da faculdade, ele se forma, e com louvores e tal, e aí ele vai pra casa dos pais de férias. E a mãe de uma das suas amigas, que é amiga dos pais dele, uma senhora, seduz ele. Tenta seduzi-lo de qualquer maneira, que é a senhora Robson. E o grande, assim, a grande maravilha desse filme é que toda a trilha sonora é do Simon e Garth Funkial. Então, tem Mrs. Robson, tem The Sound of Silence, tem várias músicas deles. Então, é realmente muito legal. Enfim, ele se apaixona, depois eles têm um caso, só que aí chega a filha da Mrs. Robson. E aí que ele se apaixona pela Elaine Robson, que é a filha dela. E aí ele fica num dilema de gostar da filha ou da mãe. Então, acontece uma série de fatores, ele tenta correr contra o tempo pra tentar casar com a filha dela, mesmo contra a vontade dela. Então, dá um nojo, assim, dela no filme, porque a senhora Robson trata ele de mal, e só quer passar as noites com ele, não quer nada com ele, e também quer impedir que ele e a filha sejam felizes. Então, é realmente, assim, muito bom. E ele ganhou um Oscar de melhor diretor na época, vários globos de ouro. Então, imagina nessa época, essa temática, um filme assim, né? E o Dustin Hoffman fez. E ele tava fazendo um papel de 21 anos. Então, é muito bom. A Catherine Ross, que faz a Elaine também. É um filme bem bom, assim, bem light pra assistir durante a tarde. Então, é muito bom.